Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Está começando a aula 25 de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Daiane e para iniciar vamos a nossa rotina. O que faremos na aula de hoje? Então, primeiramente, as dicas importantes. Vocês separarão os materiais para a aula, farão o cabeçalho no caderno. Teremos o relembrando, as atividades referentes ao texto que nós trabalhamos e o desafio. E, por último, também colocaremos as palavras de referência no alfabeto. Você já sabe quais são as dicas importantes? Então, nesse momento, você está aprendendo em casa, para que você fique seguro e também cuide da sua saúde. E não esqueça, lave sempre as suas mãos. E se você já lavou as suas mãos, vamos agora conferir os materiais para a aula de hoje. Então, observem aí na tela. Para hoje, você precisará do caderno, o lápis, o lápis de cor, borracha e também do seu apontador. Conferiu? Está com todos os materiais para a nossa aula? Então, vamos realizar o primeiro registro? Então, anotem lá a data. Primeiro, você vai colocar o dia. No segundo espaço, o mês. E o ano já está aí para vocês. 2021. Logo abaixo, você escreverá o seu nome completo. Isso mesmo. E, se precisar, pode utilizar o seu crachá. O crachá que a sua professora enviou para a sua casa. Certo? E depois que você escrever o seu nome completo, você colocará aula 25. E as letras LP, de língua portuguesa. Também pode enfeitar a linha do caderno para separar as atividades. Então, vou dar um tempo para você. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 bar... Termina com... E... T... E... Né... V... E... E... A palavra... Lá... T... Lá... T... T... E... 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 E......